. 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 E o amigo! É que não é. Mas porque a gente aprende, eu a gente e a pele, e a gente fala, o paparino com o pastéis eu aprendi que, o gabino é como o que é isso. O que é isto? O que é isso? Mas os ricos foram a fazer aí e ele para ser uma ideia de que a gente vai ter deixado a levar a jardim Mas muitos dizem que o que é этим é o que é e que você não fazia e que você não fazia isso. A gente usa uma URL para a gente que diz que fica muito assim, a gente rica que fica muito feliz A gente usa uma coisa que fica rather nele, que fica muito feliz A gente fez um garoto, né? Olha, vou falar sobre isso né? A gente diz que é muito bom que existe, ou seja, que no meu engenho fará é ser bom Eu tenho que falar isso Olha, o que ele se fala O que ele diz? Nossos anos no mundo É isso Não, no mundo é disse que não é Não, eu estou a ouvir a minha vida Não, eu não vou lembrar Ah, claro Não, ela já sabe Essa é a história A bíblia diz que, Jesus cresceu, não tem mais glória na boca. Tem mais que ser um juízo. Não tem mais glória na boca e não tem mais glória na boca. Ele cresceu! Não tem mais glória na boca. Se você for não diga ele, não não diga ele. Mas não diga ele. Ele não diga ele. Mas você se quer dizer o que eu vou dizer. É algo que eu quero dizer. Tem o que o que você quer dizer. É isso aí. Mas me lembra muito mais, o que eu quero dizer. Nós não entendemos. Nós não entendemos. Nós não entendemos. Jesus? Ele não escolheu o que o Senhor quer dizer. Boa forma Ele diz o Meiremo E o Meiremo para ter maishe damit E o Meiremo sobre esta casa Mas o Meiremo está cmostrindo o Espírito Eu não conheço o Meiremo para o Espírito O Meiremo Nos nossos homopsos Nos homens Então como você vê o Meiremo Né? Mas, ninguém acha que o pai não quer a Orwell. Por isso que o pai também quer dizer que o pai não quer dizer que isso é poder. Não, teremos que isso nunca. Só sabendo que agora o pai não quer dizer que não quer dizer que ele não quer dizer que ele faça que ele não quer dizer que isso é mais um nada mais. Ele não aceitava. Não aceitava. Sim. Mas realmente o pai não quer dizer que ele não quer dizer que é muito legal. インターネット オーメン estamos Александros É assim o que você... Não, não há mais santos deles que ele cresça. E por que você fala... Nós somos irmãos, nos membros foram moldados e nos céus, os nossos sotos bichos e nos céus, mas pra quem morreu, mas para ela se acuerda... Dia se enviar para que Jesus Cristo est imprimido. E para que Jesus Cristo é imprimido... Elewanza, milhozira, a maisonza e ele vai ser imprimido. Isso é isso aí. Não estou falando isso Ou eles estão falando E aí o Jesus não está falando Não sabe o que Cristo diz Por isso a gente assenta Se a gente já disse A gente se vê A gente vai fazer um pouco Vai dizer Agora a gente vê que Galvão ользha $10 cerca de 1%. Não podemos percorriste millionemente na parte do que se escrava Você usa por mais free para ehrlich側 não dê que vocêいる se escrava não está saudável porque aquele que ele disse a sua casa Aqui você tem que ser então se escrava Entendido o coração daunição para escolher a escola que vive Santa. Aquele que vive com a mulher, a outra cidade. Aquele que vive com ela, que vive com a mulher da barra. Aquele que vive com a mulher, vive com a mulher que vive com a mulher. Aún vir, não é, você já compreiu a mulher com ela. Que por isso não é? Você não é? Não é! E eu já servo! Você não sabe que você não sabe? A mulher tem que falar dele! Mas a mulher do simple. Não faz sentido que eu nunca venho a um gato que me engano. Quando vocês dizem que você não conhece, vocês acham que o corpo estereia. Aí quando a gente não tem motivo, a gente não vê que a gente tem uma cabeça que não sexue. O cara que você não viu não vi a cabeça. Porque uma pessoa que estava no sexo só que conhece a gente com tudo, todo mundo não viajar, mas ele não vai se sentir mais. Ele não consegue fazer nada. Temos que é isso e eles devem de falar. Se você vai falar não ainda. Vamos, mas é isso. Tem que explicar o que é que é na verdade, mas nós precisamos. Nós precisamos. Nós precisamos achar o que é na verdade. Se eu ver, vamos lá. Mas muita coisa é tal coisa. Para você entender o que é a gente. Mas eles sabem a tua história. O que eu acredito é que eu sou o Timoteo, bom eu? Então eu adoro pra você. Eu acho que é claro que você se organiza o que faz o que você quer, mas você não quer ver o que você quer. Eu acho que você não pensou que você quer mais. Eu sei o que tu quer? Você quer ter o que você quer. que é a pessoa. É vivente como um homem o da igreja, porque ela tem na igreja só que 1 a igreja. E quando as pessoas podem se dizer, eu acho que você não tem a igreja de Cristo, na igreja de Cristo, o que é é que Cristo vive com isso, eu não sinto a igreja e não sinto a igreja. Pode dizer que o que é? Isso tudo bem a porque o homem teria a vir. Olha! Mas é muito grande! Mas nós somos cristãos! Nós somos cristãos! É isso! Nós somos cristãos! Não 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 não! O que... Nós somos cristãos! Não! Não, não! Porque as pessoas não se lendo não, não se lendo. Não sei se se voando. Mas os outros outros, eles são obrigadas por tudo. Eles são de guess what they say. Eles não se calem. Eles não falam. E se euけて a gente não me suelta. Eles ajudam a me pegar. Eles não me suelta, mas eu te ajudava a fazer. O que você atende? Você está vendendo no Brasil e você vai para o Canadá. porque eu tinha la camisa Eles disseram que eles viram Eles disseram que isso era errado Eles não estavam a compartilhar Eles disseram que eles não tinham tempo Eles disseram que eles não tinham tempo Eles disseram que ele era uma coisa Eles disseram que eles não saibam Eles interessavam que eles não queriam Não é. Não se sentia, não se sentia. Mas você não sabe o que ele fez? Não. Mas o que ele fez? Eu não sei. É isso mesmo. Isso é mais fácil. Não é fácil. Eu não fui. Eu tenho uma palavra. Eu tenho um zumo prazer. Eu tenho ido com o jambalho. Eu tenho um pouco de ganchiô. Não, eu tenho tempo de ganchiô. Eu? Não acho que é fazer caso Se Dame being Joss Muzo aplastado Vai imp Não, não vai conseguir ir lá É, não vai usar um telefone É um telefone Um telefone Saúde, saúde, saúde É aí